Tá vendo essa batucada de fundo aí? Link na bio pra você adquirir, tem um pack lá Com mais de 12 batucadas, gente Na média de 30 a 50 minutos Pra você tocar quantas músicas quiser Tocar no barzinho, tocar no aniversário da família Churrasquinho dos amigos É só levar aquela caixinha espelhal no bluetooth, ó Seja feliz Agora mesmo eu tô utilizando essa batucada pra gravar uma música Que o amigo pediu pra botar a cifra simplificada Cara, dê asas à sua imaginação É só ir pro abraço Ó, um exemplo, ó Estava te esperando, amor Muito prazer, esqueci o que passou Eu vi te dar felicidade Vim chamar de verdade O passado não vale mais nada Me amaguei de graça Quero te amar e dizer Eu amo você Adquiri essas batucadas Vai ser feliz Lá, 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 Virando na cabeça de repente Dedicar a equação e por te amar Eu pentei Mas tudo certo se adivinhar E até o mar Se você utilizar um fone ou colocar na TV ou na caixinha Você vai ouvir melhor a batucada É isso mesmo, você dá pra tocar várias músicas, cara Eu cantei um exemplo do problema emocional, né? Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria ter todo meu ser Carde uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Olha pra mim Mais uma vez Olha pra mim Que essa chama de você Pois é Olha pra mim Mais uma vez Olha pra mim Que essa chama de você E a minha vez Que procuro E nas estrelas doce em mim Uma maravilha se virão Seja-me o bem, seja-me o mal Para eu, Deus, sou mais um povo que eu quero ter Um poder se encantar de mim Sonho bonito eu não me vi Te oferei Nem desistiu, meu amor é seu Eu não preciso nem provar Pois tanto tem a prova pra deixar Tudo acabar assim Lá 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 E aí 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 E aí